Agora a gente muda de assunto. Junto com a temporada de chuva e também as altas temperaturas na primavera, quem chega é o mosquito Aedes aegypti. Esse é o responsável pela transmissão da dengue, zika e chikungunya. Agentes de várias cidades do país já começaram a visitar as casas. Bom dia, senhora. Como bate a dengue? A gente está pedindo para dar uma olhada no quintal, por favor. A dona Tereza abriu as portas de casa e olha o que estava em um dos ralos. Assim como pode me pegar, pegar os outros que aparecem aqui em casa. E a senhora toma o cuidado toda semana, né? Toda semana. Toda semana tem sal grosso ali. Um descuido e as larvas do mosquito aparecem. Por isso o trabalho dos agentes agora é para evitar o aumento de casos entre dezembro e janeiro, meses de maior incidência. Nosso trabalho é reduzir a infestação ao máximo para entrar 2017 no período de verão com a menor quantidade possível dessa espécie de mosquito, diminuindo assim os riscos para a população local. Na primavera, a água fica do jeito que o mosquito gosta. Vem a chuva, acumula no recipiente e durante o dia o calor aquece essa água. E não demora muito, aparecem as larvas. Uma semana nessas condições é o suficiente para o surgimento de novos mosquitos. Uma população que proceda uma vistoria na sua residência a cada chuva, verificando o jardim, a lateral da casa e o quintal, retirando toda sorte de objeto que possa porventura acumular, fazer o acúmulo da água parada ali. Quem já teve a doença na família não se descuida mais da casa. Tentar tirar toda a água parada, vaso, tudo, porque minha filha já teve dengue e eu fico muito preocupada. Os agentes vistoriam tudo e ainda deixam orientações. A gente pede para estar olhando a calha uma vez por mês, principalmente em caso de chuva, que pode ser que tenha alguma coisa obstruindo a passagem da água. Então é bom estar sempre fazendo essa manutenção. A gente sempre pede para o morador trocar a água da criação todos os dias. O problema são as casas fechadas e os moradores que não deixam os agentes entrar. De janeiro a agosto desse ano, foram registrados mais de 1 milhão e 400 mil casos prováveis de dengue no país. Minas Gerais é o estado com mais registros. Na região sudeste está a maior concentração, seguida pelo nordeste, centro-oeste, sul e norte. Se o vizinho não fizer, eu contamino. Se eu não fizer, o mosquito pode contaminar o vizinho. Os agentes estão fazendo a parte deles, mas cada morador tem que fazer o seu dever de casa.